Fala galera, beleza? Então, primeiramente boa tarde a todos, eu queria só fazer um pequeno detalhezinho aqui né Então assim, eu tava sem uma câmera pra gravar, sem um celular bom, meu celular tinha dado pane Então assim, agora eu comprei outro celular, eu tenho uma câmera pra gravar, né E assim, agora eu vou voltar a postar meus vídeos, a imagem é melhor, vocês podem ver também que a imagem é melhor Espero que vocês gostem do meu vídeo É JP Vlogs, eu troquei o nome do meu canal no YouTube, é JP Vlogs, agora é um canal novo, né Claro que tem um antigo ainda, né, Juliano Paraná, Caminhão Caçamba, Juliano Paraná, Reda Escavadeira Entendo então tá lá, fizeram e curtir aquilo, também tá valendo Então assim, agora esse JP Vlogs, né, vai ter a moto, eu vou andar com moto de trilha, né Então com a Reto Escavadeira, eu andando com a Reto, vou fazer vídeo, vou colocando os videozinhos do dia a dia Beleza pessoal? Dá um likezinho lá no meu vídeo, se inscreve lá E é JP Vlogs, a partir de hoje vai começar, todo dia vai ter um vídeo diferente Todo dia vai ter um vídeo novo, né, diferente não, novo, né Então assim, tô dentro da Reto, tô aqui com a Reto Escavadeira Tô dentro da Reto aqui Tô aguardando o pessoal pra vir trabalhar, né, que já é uma hora, uma e meia e não aparecer ninguém Mas faz parte Então é isso aí pessoal Fica a dica, né, JP Vlogs Então curte meus vídeos, deixa o likezinho lá pra mim, pra dar uma forcinha pra mim, pra me ajudar, né E é nóis, valeu, JP Vlogs